E aí, galera, beleza, foi o Júlia 3, vocês estão aqui para o terceiro episódio de Uma Nova Era, e é, né, galera, antes que vocês me perguntem, eu fui numa dungeon, peguei um pouquinho de comida e peguei essa calça de cota de malha aqui, tá bom, é, espero que vocês confiem em mim, e é, né, cara, então, vamos lá, é, eu tava cozinhando aqui uns osmi, ou seja, vamos fazer um vídeo, vamos saber porquê, é que eu tô querendo fazer aquele infusor metalúrgico, né, como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui, recipe, tá, preciso de quatro ferros, duas redstones, tenho ferro, vou precisar de mais um ferro, só que dá pra cozinhar ferro aqui, né, então, eu já vou pegar todos os meus aqui, só falta um ferro, Deu boa Ah, deixa eu Redstone Agora falta duas fornalhas, né, então deixa eu fazer aqui duas fornalhas Two fornalhas Vamos fazer aqui, né, e tá, deixa eu colocar aqui Aqui, aqui, duas fornalhas, um osmio, duas redstones E faltou barra de ferro E, e, quatro barras de ferro Ferro Deu? Deu! Estamos aqui com a nossa primeira máquina, o infusor metalúrgico, gente Vou deixar essa máquina aqui do outro lado, ok Eu vou deixar ela aqui pra eu ter espaço pra colocar os cabos pra cá, beleza Então, aqui, infusor metalúrgico Ok, ah, eu vou fazer energia de redstone mesmo, então deixa eu colocar aqui Tá, então eu vou dar, colocar meio pack aqui, no caso, né E é, como é que eu faço pra, como é que eu uso esse negócio aqui, né, gente Eu vou precisar fazer pó de alguma coisa, deixa eu pegar aqui Pó Esse daqui Pó É, deixa eu ver aqui Aqui Eu vou precisar fazer ferro enriquecido Como é que eu faço ferro enriquecido? Eu vou precisar de combustível de carvão Não, velho Não, velho Não, velho Não Não, gado Eu gastei redstone Por nada Dá pra quebrar esse daqui E voltar a estaca zero Dá, perdi muita redstone Perdi Ah, não, cara É sério isso Tem carvão aqui Eu acho que eu não tenho carvão, gente Vamos lá Vamos pegar carvão, gente Vamos lá Ok, gente Eu acho que eu vou pra minha caverna Eita, Giovanni Acho que eu vou pra aquela minha caverna Ah, não Tem aqui, tem aqui uns negocinhos loucos, né Muita madeira no chão Que delícia, cara E é Tem carvão aqui Tem Então, gente Se vocês estão gostando da série Não se esqueçam daquele tapa no dedão, né Beleza Só tem esses dois carvões mesmo Eu preciso de mais carvão Vixe Velho do céu Preciso de multilamas carvão, gente Alguém tem uma ideia de De pra onde eu posso Procurar esses carvões? Não, Diagon Percebi Ok, já Eu não tenho carvão, não Só tem esses dois, né Mesmo Nem tão Isso é uma complicação da natureza Adivinha quem tem carvão aqui? É o Diagon É o Diagon É o Diagon Pera aí Ou não E é, já tô aqui com sete carvões Acho que já deve ser suficiente Ou não Ou don't, né Mais algum carvão aqui em algum lugar? Pelo jeito, não Então, tá Eu só vou tentar pegar mais um pouquinho de carvão As últimas Partes aqui, né De carvão Então É Eita, nós Eita, Giovana do céu E é, né, gente Se você, como eu já falei Está gostando da série Like, né Tá Carvão ali Carvão Isso é barulho de um pato? Não, velho É sério isso Eu dei uma explorata Canto que vocês podem ver Que tem um waypoint ali Chamado Watt, né Que é um castelo aí Que eu vou explorar mais pra frente Que eu tava explorando aí Com os meus poderes de brabuleta, né Ah Com a Diagonleta, né Então É, né, gente Vamos entrar aqui E vamos colocar carvão aqui É, carbonada mesmo Tá, como é que eu vou fazer esse pó aqui mesmo? Tá, agora aqui Eu vou precisar de ferro Ah, dá pra fazer carvão vegetal, né É verdade Então O ferro tem oito aqui Vamos colocar aqui Ué É, por que que não tá dando? Não Tá, receita Vixe Vou precisar de energia também, cara Isso é um baita plot twist, né, gente Então vou precisar de energia Vixe Velho do céu Primeiramente Como é que eu faço energia É Eu vou precisar de Energia Ai, meu Deus do céu Tá É, aqui Meu Deus Liga enriquecida Ah, não, cara Infusor metalúrgico Ah, não, cara Não Plot twist mentais Então, gente Voltei aqui Eu vou ter que fazer um gerador a calor agora E eu vou É bem fácil de fazer relativamente, tá bom E eu vou precisar de mais ferro depois Só que isso eu vou fazer depois Como o próprio nome já diz, né Ah, deixa eu colocar aqui E preciso de madeira Tem aqui E cobre Que eu já derreti aqui Ah, que falta uma Meu Deus, cara Outra fornalha Você tem nemência, mano Isso, eles só cobram fornalha também, né Urra Já fiz umas 20 fornalhas nesse episódio Então, gente É bem complicado esse mod, tá É, por favor Ah, respeito aí, tá Então É que, tipo Eu sou iniciante nesse mod Eu não sou um gênio, né Ah Mas, tipo Pelo menos eu faço, né Ah Então Vou precisar de mais ferro, cara Isso é ruim Deixa eu ver se tem algum outro balde aqui Que dê pra pegar lava Algum outro tipo de balde, não Então vamos colocar bucket Não É, eita, Giovanna É, então eu vou precisar realmente de Eita, que que é isso, cara Cana de macaco Nunca ouvi falar Você já ouviu falar em cana de macaco Nunca ouvi falar Mesmo Mas, enfim Aqui embaixo tem ferro Então eu vou pegar Tô voltando aqui, né, gente Já tô aqui com os meus ferros E com tudo certinho E eu já tô fazendo cavão vegetal Aqui, né Cavão vegetal feito Então, gente Eu vou fazer aqui A receita do Gerador a calor, né Aqui Gerador a calor Então, não é O que que se faz Aqui Ah, vou ter que fazer outra fornalha Loucamente Então deixa eu tirar tudo isso daqui E vamos fazer outra fornalha Cara, faz tempo Que eu não fazia tanta fornalha assim no Minecraft Deixa eu colocar aqui a receita Duas madeiras Isso daqui Uma fornalha Esse osmio E isso daqui Beleza Gerador a calor adquirido Vou deixar o gerador a calor aqui Por enquanto, tá E eu vou colocar lava nele, ok O problema é Eu preciso fazer cabo Ah, Thiago Você precisa fazer cabo Sim, preciso fazer cabo Pra gerar energia, né Cabo do mecanismo, né No caso Mecanismo Cabo Cabo universal Deixa eu colocar aqui Precisar de lingote de ferro enriquecido What? Isso pra fazer lingote de ferro enriquecido Não, 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 não Não, deixa, deixa, deixa Ah, tá, vamos lá Ah, não Tá, vou tentar usar outro cabo aqui Cabo de fibra de vidro Ah, será que funciona esses cabos aqui? É de outro modo Só que tem que funcionar, cara Vixi Vixi Tá, tá, deixa Cabo de cobre Meu Deus, cara É muito complicado Caraca, moleque Não tem como, tipo Só gerar energia Pra alguma coisa que tá do lado, não? Tá, tá, tá Ai Fiz o meu martelo loucão aqui Agora só falta queimar essas coisas louconas aqui Tem mais ferro aqui Eu não sei porque eu fui pegar mais ferro Só que então vamos queimar essas coisas louconas aqui Já tô com o meu martelo aqui Olha o que que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer esse cabo de cobre, né Que espero que funcione Se não funcionar eu vou ficar extremamente puto Mas enfim Ah, tem que fazer esse cabo de cobre Que daí eu tenho que fazer É, esse, né Esse alicate aqui E colocar um cobre do lado O problema é Eu tenho muito pouco cobre Tipo, muito pouco cobre mesmo Eu nem sei se eu tenho cobre mais ainda Só que outro problem É, onde é que fica A saída desse negócio aqui O que que é saída, Diagon? É onde ele recebe energia Queria saber onde que fica a saída Aprimorações Side config Input Não Ixi, vixi, velho Tá, noni, noni Beleza Aberturas Energia Ah, meu Deus Tá, é Energia, não é? Energia Maybe Enfim, cara Será que é por baixo? Eu não sei, cara Eu realmente não tô sabendo Vixi Vamos lá Ah, meu Deus Eu e eu aqui, né Eu aqui sem mais o que fazer, né E eu aqui sem mais o que fazer, né Então vamos fazer esse alicate aqui Que eu não sei realmente porquê Se realmente eu vou precisar fazer isso Só que a citação está bem tensa, ok Não queria mentir pra vocês Agora O que que eu vou precisar Cozinhar? Cobre Tem esse Forestry for Minecraft Funciona, né Lingote de cobre Beleza Forestry for Minecraft Então vamos colocar esse minério de cobre Não 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 Bum Tá, agora aqui E vamos esperar, né Ok, já faz muito tempo Já Já peguei lava Por esse negócio aqui, né Deixa eu ver aqui Ah É Tá ali no baú a lava Então, gente Não tinha lava ali Eu pensei que eu tinha colocado isso aqui Enfim Já vou colocar lava aqui É, tinha outro balde ali que eu fiz Só que, ó Vocês veem que tem um pouquinho de lava E ele já tá produzindo um pouquinho de energia Alguns quilowatts, né Quilo não sei o que Mas enfim Então, eu vou usar esses cabos de cobre aqui Que eu fiz E eu vou ligar os dois Por aqui, né Ah Eu tenho que fazer Essa ligação daqui, ó Infelizmente Os cabos, eles são compatíveis, cara Eu tô muito feliz E agora isso daqui já tem bastante energia E vamos colocar aqui Um carvão Que eu tive que recolocar ele E descolocar Eu também minerei um pouquinho de carvão aí Ah, Diagon 32 carvões É sério É que Aqui embaixo Tem uns negócios Vocês podem ver Tem um monte de buraquinho Que eu fiz aí pra pegar carvão Então Vocês já devem entender aí, né Outra coisa Deixa eu colocar Na verdade, não Nada de outra coisa Mas enfim Deixa eu ir colocando aqui Deixa eu colocar metade Aqui E deu Ok Já tem um pouquinho aqui Deixa eu colocar ferro aqui Boa, gente Já tá fazendo as transformações De ferro para Não completou, cara Não Entender, né Enfim Eu vou precisar fazer muitas viagens Dessas Isso é bem ruim, né Eita Ah, ficou faltando um tiquinho Que bosta Ok Trabalha aí Para o futuro Mais para o futuro Eu vou pegar muito balde Eu vou pegar muito desses baldes Só que antes De eu começar a fazer Esse spot de aço Essas coisas Eu vou fazer a turbina Me dizendo Essa turbina aqui Aqui, como é Aqui, ó Aqui tem que É meio complicado Tem que Enriquecer Essa barra de ferro Com redstone Tem também Que É Tem que Enriquecer Um monte de coisa Aqui E precisa De bastante Recursos, né Não é nada Extremamente Caro Eu só preciso Ter Muita lava Ok Então É Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Espero que você deixe seu like Meia falando Espero que você deixe seu like Se vocês gostaram E aí Se vocês gostaram E vou colocar muita lava Ali Muitas coisas loucas Ok Tchau